É muito gratificante, né? Sabendo que a gente conseguiu mais uma vez o campeão brasileiro Saber que alguns sonhos e São Felipe ainda não morreram E como não tenho nem palavras pra dizer, né? É como se eu tivesse sido campeão novamente Por que você não participou dessa edição agora? Porque a idade tá fora do boxe, quer priorizar o futebol Qual foi a razão do Eric não participar dessa competição? Não, porque a competição que ocorreu nesse mês foi de entre 16 e 15 anos de idade Eu já tô caminhando pra 17 anos Só que como eu já vou fazer 17 anos esse ano, eu já sou juvenil E a competição do brasileiro juvenil é só em novembro Aí eu tô treinando e aguardando chegar o momento pra poder pro brasileiro também Tem expectativa de chegar aí pra disputar uma Olimpíada? Sim, sim, o professor quando eu tava lá nesse campeonato que aconteceu agora Ele mandou uma mensagem pra mim que a seleção brasileira de boxe mostrou um certo interesse em mim Que vai me avaliar agora no brasileiro pra uma pré-convocação também Agradecer a Eric pra sua participação Tem que ter sua mensagem aí pros seus colegas que chegou aí E vai cantar mais um título É, deixar uma mensagem pra eles que foram merecedores, né? Guerreiros, treinando duro É, encontraram uma certa dificuldade lá na cidade onde eles estavam lutando Mas graças a Deus conseguiram trazer o título E eu sei que eles caminharam aí cada dia a mais pra ser mais campeões Então é uma responsabilidade de todos os atletas Cada vez mais campeões